Imposto de renda! Tá chegando a hora, na real já chegou a hora de a gente fazer o nosso e nesse vídeo eu vou te ajudar a você resolver esse problema. Oi, eu sou a Gabi, sou analista de investimentos e quero te ajudar a declarar o seu imposto de renda. Só pra gente alinhar expectativas, esse vídeo vai ser mais introdutório. Na parte de investimentos, eu já fiz um vídeo exclusivo pra Suno, o link vai estar aqui, vai lá, olha tudo, mas aqui é uma coisa um pouco mais introdutória. Vamos lá, eu tô aqui com o meu computador pra te ajudar e mostrar a minha tela, porque assim, a gente vai ter que ver na tela. Então vem comigo. Opa, eu tremei aqui. Vamos lá. O site pra baixar o programa pra declaração, que a gente vai baixar o softwarezinho pro computador, é esse aqui na tela, mas o link também vai estar na descrição. Então você já pode ir acessando ali. Você vai vir aqui, IRPF 2020, download do programa. E você vai baixar conforme o seu sistema operacional. Se é Windows, é multiplataforma, Mac, Linux, outra coisa, tá? Se você precisar de orientações, eu sempre recomendo vir aqui no próprio site da Receita, que eles dão bastante orientação sobre como proceder no imposto de renda, tá? Lembrando, o imposto de renda não é algo difícil de fazer. Ele é chatinho, porque envolve os detalhezinhos, mas não é nada muito complicado, tá? Então vamos lá que é bem simples. Todo mundo que teve uma renda um pouquinho maior aí que R$28 mil no ano anterior, precisa fazer a declaração de imposto de renda. E se você teve uma renda menor e fez algum investimento, também. Bem, na parte de investimentos, lembrando, tem o meu vídeo da Suno, pra você ir lá ver direitinho como é que faz. Mas, de qualquer forma, você vai precisar fazer essa parte introdutória aqui, de colocar seus dados e tudo mais, tá? Eu sempre recomendo as pessoas fazerem o seu próprio imposto de renda, elas irem, tentarem entender, buscar elas, entender a informação. Se necessário, você pode, sim, buscar ajuda de um contador, mas é importante você ter esse controle, mesmo que você utilize um contador. Isso dá bastante conhecimento sobre a sua situação financeira, principalmente na parte dos investimentos. Você entrando, você vai ter que, sim, botar suas informações aqui, seu nome completo, data de nascimento. Isso aqui não tem seu endereço, não tem muito mistério, né, gente? Isso é a ocupação. É importante que, se você tem a declaração do ano passado, você pegar o número do comprovante do exercício, tá? Isso você consegue na própria declaração do ano passado, se você tem um sistema ali, você guardou esse comprovante. Se você não tem ou não sabe por onde buscar isso, entra em contato com a Receita. Já aqui, se você tem algum tipo de dependente, você vem aqui, acrescenta, são as informações básicas deles. Rendimentos, tanto salário ou prestação de serviços, você tem que vir aqui. Você vai ter que adicionar, se você teve algum salário, se você presta serviço pra alguma empresa. Você vai ter o informe de rendimentos da própria empresa, você vai botar o CNPJ da empresa que você trabalha, o nome dela, o valor total que você recebeu no ano. Assim como a parte de imposto que já foi feita, porque a maior parte das empresas, elas já pegam esse imposto, então você já consegue deduzir ele. E você vai informando isso aqui. Caso você teve algum tipo de rendimento de outra pessoa física, você também vai acrescentando aqui. A gente tá vendo aí uma movimentação no Brasil que muitas pessoas, elas passaram a virar MEI ou ter uma empresa própria, como é o meu caso, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir em bens e direitos e vir aqui e declarar essa minha empresa que eu possuo, tá? Eu tenho que vir aqui, vão ser cotas ou quinhões de capital, titular, botar o CNPJ da minha empresa e colocar a descrição aqui. O nome da empresa, o CNPJ da empresa, a quantidade de cotas que eu possuo nela, que seria o capital social da empresa. Discriminar tudo isso aqui e, por fim, colocar o valor do capital social da empresa. No meu caso, eu tenho uma empresa que é só minha, mas daqui a pouco você pode ter uma empresa com participação societária. Isso aqui, pra quem vê o meu vídeo de investimentos na Suno, vai ver que é muito semelhante com a parte de declaração de ações. Porque, assim, quando você tem uma ação, você se torna sócio dessa empresa, tá? Então, é muito semelhante. Já na parte dos rendimentos que você vai ter recebido por essa empresa, você vai ter que vir aqui nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou conforme o seu contador te orientar, porque, no meu caso, a minha empresa é obrigada a ter um contador. Então, você pode entrar em contato com ele pra ver qual é a parcela, porque vai depender do tipo de serviço que a sua empresa presta, tá? Então, o percentual que você pode declarar aqui. Nesse caso, eu recomendo vocês a entrarem em contato com o contador de vocês. Claro, pra quem é MEI, é mais simples, mas daí é outro caso, é outra ideia de vídeo. E vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre MEI ou como MEI pode trabalhar ou diversas coisas sobre esse assunto, comenta aqui que vai ser um prazer fazer. Eu vou ficando por aqui e vocês podem ver que é bem simples toda essa parte. A parte de investimentos, ela é mais demoradinha, porque você tem que fazer todo o cálculo dos investimentos, mas tá lá no perfil da Suno, então só vai lá e já comenta, já preenche tudo lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!